Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Começa a tramitar na Assembleia Legislativa projeto que autoriza a abertura de crédito para concessão de vale-gás para famílias em situação de extrema vulnerabilidade Governo do Estado lança nova etapa do programa CNH Popular com 25 mil vagas Pesquisa mostra que 5 em cada 10 micro, pequenas e médias empresas brasileiras identificaram o crescimento da inadimplência dos clientes na pandemia E o bairro João 23 ganha um complexo Mais Infância Ceará com esporte, arte, cultura e cursos de capacitação Agora no primeiro expediente desta quinta-feira 14 de outubro de 2021 Bom dia Começaram a tramitar na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira 26 projetos de lei Entre eles, o de autoria do Governo do Estado que autoriza a abertura de crédito especial no valor de 16 milhões de reais para concessão de vale-gás para as famílias em situação de extrema vulnerabilidade e também ações do Cartão Mais Infância Ceará O projeto de resolução da mesa diretora dispõe sobre a criação do programa alcance na Assembleia Legislativa O objetivo é criar o alcance trabalho vinculado à presidência da casa no sentido de favorecer o processo de inserção de jovens e trabalhadores desempregados fortalecendo as políticas públicas voltadas para a geração de trabalho e renda O líder do governo na Assembleia, deputado Júlio César Filho apresentou o requerimento para a tramitação em regime de urgência de matérias de autoria do Executivo Entre elas, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial no valor de 16 milhões de reais na Lei Orçamentária Anual de 2021 Parte do recurso será para a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos a SPS Direcionado à nova ação orçamentária que propõe apoiar famílias em situação de extrema vulnerabilidade com a concessão do vale-gás que hoje é uma política permanente Outra parte do recurso é para o Fundo Estadual de Saúde para custear a concessão de bolsas de incentivo à atuação do bolsista que contribui para ações do Cartão Mais Infância Ceará Projeto de Lei Complementar de Autoria do Governo Estadual altera a lei que criou a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado possibilitando aprimorar a gestão interna Já outro projeto de lei do Executivo altera a lei que trata do pagamento a título indenizatório de despesas com viagens realizadas no interesse do serviço público cearense Outro PL autoriza a concessão de subsídio de complementação estadual ao programa de aquisição de alimentos modalidade incentivo à produção e ao consumo de leite O Poder Executivo também apresentou a proposta de emenda constitucional que dispõe sobre a prorrogação excepcional de contratos temporários de professores das escolas da rede pública estadual de ensino Também começaram a tramitar, sem pedido de urgência 15 projetos de lei e de indicação de autoria de parlamentares O deputado Helmano Freitas é autor do projeto de lei que trata da garantia de percentual no mínimo de 3% e no máximo de 10% de vagas necessárias para presos do regime semiaberto aberto em livramento condicional e egressos do sistema prisional Outro PL é de autoria do deputado Renato Roseno que assegura o direito ao transporte de bicicletas por parte dos usuários nas estações e nos vagões de metrô e do veículo leve sobre trilhos do Ceará O que um bom sistema de transporte faz? Ele conecta os modais, isso é conexão intermodal Isso quer dizer o seguinte, a pessoa pode percorrer um curto espaço de bicicleta onde ela poderá, por exemplo, embarcar no VLT, no metrô, por exemplo e desembarcar e continuar o período, o percurso final de bicicleta Isso só será possível mediante conexão intermodal Isso hoje não é permitido no metrófono cearense O total de favelas dobrou no Brasil nos últimos 10 anos e quase 20 milhões de pessoas passam fome no país O levantamento é da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional O número de brasileiros que passam 24 horas ou mais sem comer equivale à população do Chile Mais de 24 milhões disseram que não têm certeza de como se alimentarão no dia a dia e já reduziram a quantidade e a qualidade do que comem Outros 74 milhões vivem inseguros e temem passar por essa situação Até 2020, mais da metade dos brasileiros, 55%, sofriam de algum tipo de insegurança alimentar O deputado Carlos Felipe apontou alguns fatores que agravaram esse cenário Políticas neoliberais, que se falavam que iam ter mais emprego Foi terceirização, veio reforma trabalhista Veio entrega de patrimônio nacional, veio 20 concursos públicos Foi diminuição de investimento em salário mínimo Que antes era valorizado Foi diminuição do crescimento da velocidade do Bolsa Família na época As políticas de assistência social O fim da assistência social, que era o ministério Que era quem fazia essa política para poder tentar corrigir Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor Desde o início da pandemia, os brasileiros vêm comendo mais alimentos ultraprocessados e baratos Os adultos, na faixa dos 45 a 55 anos, foram os que mais aumentaram esse tipo de consumo Passando de 9% para 16% Dados do IBGE mostram que a insegurança alimentar caía no Brasil desde 2004 Mas voltou a subir a partir de 2014 O deputado Sérgio Aguiar lamentou profundamente essa realidade no país Segundo ele, é cada vez mais gritante o número de pessoas excluídas de todo tipo de necessidade Morando em condições subhumanas, em favelas, sem saneamento básico, sem escolas adequadas Tratamentos de saúde muito difíceis Isso faz com que esse exército de miseráveis envergonhem o Brasil Então eu fico muito triste a me deparar com um dado como esse Porque a gente vê que a realidade, ela muitas vezes é dolorosa Se é para nós que estamos assistindo, imagina para quem passa por tudo isso Nas regiões mais pobres do Norte e Nordeste, a fome chega a afetar 18% e 14% dos domicílios Respectivamente, ante a média nacional que é de 9% No Centro-Oeste, polo produtor do agronegócio Mais de um terço das famílias sofre de insegurança alimentar leve No início do governo Bolsonaro, o valor da cesta básica em São Paulo Calculado pelo PROCON e pelo DIEESE, equivalia a 71% do salário mínimo No fim de agosto deste ano, chegou a 98% O deputado Renato Roseno destacou que o cenário da fome no Brasil é trágico O parlamentar disse que não vê perspectiva de mudar essa realidade Não há, até porque o governo federal, como eu disse, ele tem cortado investimentos sociais Ele cortou a assistência social, ele acabou com Minha Casa Minha Vida O Casa Verde e Amarela não foi criado de fato, ele não disse a que veio Não há, há mais de 2 milhões na fila, 2 milhões de famílias na fila do Bolsa Família Não há empenho do governo federal no programa de transferência de renda Nem no programa de interesse, de moradia de interesse social O Ministério Público do Estado do Ceará, o Ministério Público Federal e o do Trabalho Debateram a PEC que modifica a autonomia dos órgãos Procuradores, promotores, associações e parlamentares se mostraram contra a medida Proposta pelo deputado federal Paulo Teixeira e outros parlamentares A PEC 05-2021 tramita no Congresso Nacional e tem como prioridade Alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público Porém, a medida não foi bem vista pelos membros dos Ministérios Públicos do Brasil No Ceará, integrantes do Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho Se uniram para defender a isonomia das instituições Segundo o Procurador-Geral de Justiça do Ceará, Manuel Pinheiro A medida traz graves consequências no combate à criminalidade Ela desfigura o Ministério Público Independente que foi criado pela Constituição Federal Ela permite a interferência do órgão de controle externo Que deveria cuidar das questões disciplinares Numérico das decisões dos promotores e procuradores Isso é muito grave Para o deputado Renato Roseno, existem dois tópicos no texto da PEC Que ferem a autonomia dos Ministérios Públicos do país Em primeiro lugar, quebra a autonomia do órgão ministerial Quando permite revisão administrativa Lá no Conselho do Ministério Público de atos finalistas Isso é um equívoco gigantesco E o segundo grande problema é a interferência na correição do Ministério Público Ou seja, haver corregedores com maior influência das bancadas do Congresso Nacional Presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Herbert Gonçalves Pontua como a PEC, caso aprovada, irá atrapalhar os trabalhos dos promotores e procuradores do Brasil Quando ela retira do Ministério Público a possibilidade da escolha do Corregedor Nacional Colocando nas mãos do Congresso Nacional Isso fere a nossa independência Isso intimida a nossa instituição A partir do momento que nós estamos vulneráveis a interferências políticas externas O procurador da República do Ministério Público Federal, Alexander Salles Ressalta o momento de união dos ministérios Vocês estão vendo uma grande união do Ministério Público brasileiro É por isso que nós estamos aqui, Ministério Público do Estado Temos o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, do Tribunal de Contas Ou seja, nós estamos mostrando que, na verdade, a alteração proposta, ela mata o Ministério Público brasileiro O Ministério Público está sob perigo Mas quem vai pagar a conta não é só o Ministério Público enquanto instituição É toda a sociedade brasileira Veja daqui a pouco O Governo do Estado inaugura o Complexo Mais Infância Ceará No bairro João 23 E ainda A nova etapa do programa CNH Popular Que vai ofertar 25 mil vagas Agora são 8 horas 46 minutos Nós voltamos em instantes Vamos mostrar agora aqui no telão os números atualizados da Covid-19 aqui no Ceará De acordo com os dados do Sistema Integra SUS Foram registrados até agora 24.317 óbitos por causa da doença Nenhuma morte foi registrada pelo sistema nas últimas 24 horas O Estado contabiliza até agora 941.644 casos confirmados E 867.254 pessoas foram curadas do coronavírus Com relação às internações, a taxa de ocupação nas UTIs do Ceará está em 47,43% E nas enfermarias, 23,68% Sobre o cenário em Fortaleza, a ocupação em UTIs está em 56% E nas enfermarias, 52,56% O Governo do Estado inaugurou nesta quarta-feira o Complexo Mais Infância Localizado no bairro João 23 Um espaço que deve oferecer lazer e oportunidades de capacitação profissional para a comunidade Foi inaugurado nesta quarta no bairro João 23 O primeiro Complexo Mais Infância do Ceará será um espaço não só para as crianças Mas também para toda a família Oficinas de esporte, arte e cultura Aulas de gastronomia Cursos de informática, de robótica A idealizadora do projeto é a primeira dama do Ceará, Onélia Santana Aqui esse espaço vai atender crianças, adolescentes e idosos Então aqui a gente vai atender... Por que o Complexo Mais Infância? Porque acreditamos em investir na criança a partir da família Então nós precisamos acolher a mãe dessa criança, o irmão dessa criança, o avô dessa criança, os avós Porque ele vai até aqui trazer a criança e também fazer uma atividade cultural, esportiva, né? Ou de capacitação profissional A escolha do local do Complexo Mais Infância foi feita por ser uma área de vulnerabilidade social Assim como em vários outros projetos Os critérios foram áreas mais vulneráveis, né? E também espaços que inclusive o Estado já também, ou o Estado, a Prefeitura já tinha disponível Isso aqui era um espaço que já estava praticamente sem uso Que o Estado aproveitou, né? Que fez uma grande... praticamente reconstruiu, fez uma grande reforma Então, mas principalmente nas áreas mais vulneráveis da cidade Curió, o Cristo Redentor, aqui no João XXIII E outras áreas estão sendo definidas através do programa Infância E todas as ações que a Prefeitura e o Estado têm tomado Sempre são baseadas em dados, em pesquisa, em estudos O prefeito de Fortaleza, José Sarto, esteve presente Para ele, é muito importante ter essa parceria da Prefeitura com o governo Para o avanço das políticas públicas na capital Todos esses atores e atrizes que estamos aqui por trás desses microfones Eles deram muito de si Socorro, a Isolda, o governador Camilo Mas principalmente o coração hipertrofiado dessa minha querida primeira-dama, a Onélia Santana Quem mora na comunidade ficou muito feliz com essa iniciativa É o caso da dona Francisca Porque aqui a gente estava precisando muito, tá entendendo? Porque não tem uma área para as crianças brincarem E aqui era fechado Quando aqui era aberto, os meus filhos foram daqui, né? Aí cresceu, fechou e pronto, acabou Aí, graças a Deus, conseguimos A secretária de Proteção Social, Socorro França, explicou o que fazer para participar A partir da tarde começa a inscrição Vai até sábado pela manhã E no dia 18, que é segunda-feira Todas as salas estarão funcionando a todo vapor Só chegar com a criança, mostrar a certidão de nascimento A mãe deve comparecer Ou o pai, para efetivamente ter esse vínculo Porque o que nos importa não é só o entretenimento da criança É ter um vínculo com a família O governo do estado lançou a nova etapa do programa CNH Popular Que fornece habilitações gratuitas nas categorias A e B A estimativa é beneficiar cerca de 25 mil pessoas com o documento O programa foi criado em 2009 E ao longo dos últimos anos, mais de 139 mil cearenses Já foram beneficiados em todo o estado Nessa nova etapa, serão liberadas 25 mil carteiras Sendo 20 mil para o interior e outras 5 mil para a Fortaleza Emanuela tenta ser contemplada no programa desde a primeira edição Com o preço alto dos serviços cobrados Ela faz mais uma tentativa para ser beneficiada E habilitada para carro e moto Eu sou inscrita desde 2009 E até então ainda não fui sorteada Como agora o governo liberou 25 mil vagas Vou tentar novamente para que assim eu possa ser contemplada E realizar o meu sonho de ter minha carteira de habilitação Durante a apresentação do programa, o governador Camilo Santana Detalhou quem pode participar Ser beneficiário do programa Bolsa Família É uma prioridade Pessoas com deficiência também é outra prioridade Pessoas egressas também do sistema prisional também Para dar oportunidade para que essas pessoas possam recomeçar a vida Também são alguns critérios de inscrição do programa As inscrições começaram após o lançamento oficial O que provocou congestionamento no site do Detran O governador chamou atenção para a quantidade limitada de vagas Tem vagas limitadas É importante que quem quiser fazer, faça logo Coloque lá as informações, seus documentos E você receberá a informação do Detran Ou por seu e-mail Ou tem lá também o acompanhamento do seu processo Para saber lá Ah, o cadastro foi aprovado, ok Camilo também explicou os critérios Para a participação dos municípios cearenses Dependendo do número de habitantes Pode ser 100, pode ser 200, pode ser 300 Pode ser 400 carteiras disponíveis para cada município O segundo critério é o município possuir Sua própria autarquia de trânsito Ou ter processo ou pedido aberto De municipalização do trânsito local E também a proporção de número de pessoas habilitadas Verso número de veículos registrados O superintendente do Detran Ressaltou o pioneirismo do governo do Estado E os benefícios para a população beneficiada É mais uma porta de entrada ao mercado de trabalho Que a gente está ofertando para o cidadão Então esse programa, ele é Ele atende de uma forma muito, muito, muito benéfica E tem que ressaltar o seguinte É um dos maiores programas de habilitação popular do país Você pode procurar as quantidades ofertadas Nos demais estados Então o nosso é um dos maiores do país, governador Com toda certeza A assinatura do termo de autorização reuniu representantes do Detran Secretaria da Infraestrutura E o presidente da Assembleia Legislativa Deputado Evandro Leitão Essas 25 mil CNHs, carteira nacional de habilitação populares que estão sendo concedidas Isso tem um custo E o custo o Estado está absorvendo O Estado está pagando O Estado está pagando justamente pela forma, pela gestão que está sendo feita Dos recursos que são recolhidos através dos impostos, dos tributos Que o Estado do Ceará assim o faz Você sempre lembra de cadastrar o CPF na nota fiscal na hora da compra? Agora é possível cadastrar o cupom fiscal até 6 horas após a emissão Mensalmente o programa Sua Nota Tem Valor Sorteia 25 mil reais entre todos os participantes Que exigem a nota fiscal com CPF E mais 15 prêmios de 5 mil reais Ao todo, 143 mil pessoas e 382 instituições Estão cadastradas no programa do governo do Estado A gente vai saber mais informações sobre as mudanças que estão acontecendo No programa com o repórter Jânio Alves Que está ao vivo com a gestora do Sua Nota Tem Valor Jhonilma Maia Bom dia, Jânio Muito bom dia, Tiago Bom dia a todos O programa Sua Nota Tem Valor Já tem um ano de existência E vem se aprimorando a cada dia que passa E agora tem novidades, Tiago E que novidades bacanas Eu vou mostrar para vocês Através da nossa conversa aqui com a Jhonilma Maia Muito bom dia, Jhonilma Que novidades são essas? Agora, a partir do dia 1º de outubro O QR Code, a funcionalidade do QR Code Está funcionando para quem esquece, porventura, de colocar o CPF na nota Como que funciona? Você vai no estabelecimento, esquece de colocar o CPF na nota E até 6 horas após a emissão Você pode fazer a captura e esperar que pontue Então está muito mais fácil Está bem mais dinâmico E o participante não vai perder a pontuação Porque eles não tinham essa possibilidade O QR Code já existia Mas não com a possibilidade De pontuar Depois que saísse do estabelecimento Se é um CPF na nota Aí faz pelo aplicativo, então? Sim, tudo pelo aplicativo Você tem que estar cadastrado no programa Para quem não conhece o Sua Nota Tem Valor Ele é o programa, a iniciativa do governo do estado O programa é gerido pela Secretaria da Fazenda Nós temos 475 mil mensais de premiação Onde 300 mil são para as instituições através do rateio E os outros 175 mil para os participantes e instituições no sorteio Ah, mas mensalmente o programa sorteia 25 mil reais entre os participantes Esse sorteio é rateado, então, né? Não, esses 25 mil só os participantes podem participar Somente cadastrados no programa A instituição não leva É um prêmio para um participante de 25 mil Os outros prêmios são 15 prêmios de 5 mil reais Onde ganha a instituição e o participante Na verdade, a instituição, ela ganha através do participante Ela pontua através do participante Vamos ser práticos, João Nilman Para a gente entender bem o público também Eu vou a um supermercado Faço uma compra O que é que eu devo fazer? Devo dizer, olha, põe aí o meu CPF Como é que funciona na prática Na hora entre o consumidor e o estabelecimento comercial? Ok Na verdade, para você participar do programa Você tem que se cadastrar A PP Ceará, através do APP Ceará Ou as lojas Play Store e o APP Store E você, a partir do cadastro, você adota a sua instituição A partir disso, você vai fazer a compra Na hora que está lá no estabelecimento CPF na nota Existe uma diferença entre o CPF na nota Para a fidelidade e o CPF na nota Para o programa, então tem que ter cuidado Eu costumo dizer, eu quero o CPF na nota Para participar do programa Sua nota tem valor Por quê? Porque não corre o risco Agora, com o QR Code vai facilitar Você mesmo que o estabelecimento não coloque Você vai poder fazer isso em casa Até seis horas após a emissão Não vai ter problema nenhum E o que é melhor? Você não precisa guardar documento nenhum O aplicativo é dinâmico Tudo que você compra com o CPF na nota Já vai para o teu banco de dados na tua conta E você só acompanha Ah, então quer dizer, quando eu faço um cadastro Eu escolho uma instituição que eu quero ajudar E essa instituição também é beneficiada? Com certeza Se por um acaso você for ganhador de 5 mil reais A instituição que você adotou vai também ganhar 5 mil reais Muito obrigado, João Nilma, então Pelas novidades, pelas informações Volte sempre para a gente saber Como é que está se desenrolando todo esse procedimento Eu venho sempre Vem mais novidades por aí, aguardem Aguarde, é com você, Tiago Ok, Jane, muito obrigado pelas suas informações Bom dia para você Veja logo mais Pesquisa mostra que 5 em cada 10 micro, pequenas e médias empresas brasileiras Identificaram o crescimento da inadimplência dos clientes na pandemia Agora são 9 horas, 1 minuto A gente volta já E o governador Camilo Santana assinou na tarde desta quarta-feira 4 memorandos de entendimento para a implantação de projetos de hidrogênio verde no Ceará Com isso, o Estado já soma 10 protocolos de intenção para investimentos na área Segundo o governador, o momento representa um avanço para concretizar a meta de transformar o Estado Em um grande hub de hidrogênio verde O hidrogênio verde é o combustível do futuro É um processo que eu expliquei aqui, que vem da hidrólise da água do mar O H2O vai tirar o hidrogênio, transformar ele em combustível Usando energias renováveis, tanto do vento como do sol Que nós temos disponível no Ceará Por isso, o potencial enorme do Ceará E esse combustível ser vendido para substituir todo o combustível Hoje, fósseis que geram emissões de carbono Que é um grande problema hoje desafiador do mundo inteiro Principalmente dos países da Europa, da América do Norte Enfim, nós temos a possibilidade de dar uma grande contribuição ambiental para o planeta E gerar oportunidades na economia, do emprego, do trabalho No nosso estado do Ceará Uma pesquisa da Serasa aponta que 5 em cada 10 micro, pequenas e médias empresas brasileiras Identificaram o crescimento da inadimplência dos clientes na pandemia Especialistas dão dicas de como evitar que isso aconteça De acordo com a pesquisa, as empresas do comércio e serviços foram as que mais ficaram inadimplentes Por causa da pandemia Por terem um contato mais direto com o consumidor final As medidas de distanciamento social acabaram prejudicando mais estes setores do que a indústria Que ainda pôde contar com o mercado externo para o direcionamento dos produtos Para este economista, a inadimplência para os micro e pequenos empreendedores se agravou com a pandemia O quadro que já era muito presente nesse perfil empresarial, ele se agravou bastante Porque a micro e pequena empresa, ela sobrevive naquele dia Tipo, ela vende para poder muitas vezes pagar o fornecedor Então, diante de um quadro que você está diante de uma medida de isolamento social, de restrição de atividade econômica Que você não pode nem vender, e aí você não gera o seu faturamento Então como é que ele vai pagar o fornecedor? Apesar do setor da Alessandra ter sido prejudicado, segundo a pesquisa Ela não faz parte dessa estatística Pelo contrário, ela conseguiu expandir a clínica de estética há quatro meses E a renda melhorou Eu tinha um espaço no bairro onde eu morava E durante a pandemia, exatamente quatro meses atrás, surgiu a oportunidade de alugar essa sala na Aldeota Na época, eu não sabia exatamente assim como é que eu ia fazer Porque as minhas despesas fixas dobraram Só que o que aconteceu? Eu estudando a localização, a gente está no corredor de negócios Então por aqui tem muitas clínicas, tem muitos comércios que fazem com que as minhas clientes circulem por aqui Clientes que não iam no meu antigo endereço com tanta frequência, passaram a vir aqui com mais frequência E aí isso foi maravilhoso, porque apesar de ter aumentado a minha despesa fixa, o meu ganho foi proporcional Ela precisou investir em cursos e também em um bom relacionamento com os clientes para conseguir fidelizá-los Eu acredito que o mais difícil não é você captar novos clientes Mas você conseguir vender para aquelas clientes que já conheceram o seu serviço É fidelizar Então eu trabalho muito o WhatsApp, o funil de vendas Eu capto clientes pelo Instagram e fidelizo elas no WhatsApp Para a secretária executiva da diretoria do Sebrae Ceará, Alice Mesquita Os micro e pequenos empresários podem se proteger diante dessas situações Para ela, é preciso ficar atento a dois pontos importantes O controle financeiro e das despesas Essas dívidas podem ser analisadas, podem ser observadas e podem ser controladas A primeira coisa é com relação aos controles que ela precisa ter de todos os gastos dentro da empresa E também os controles financeiros Quando a gente trata de controle financeiro, ele envolve tanto o valor que entra Com relação à questão das vendas Então qual é o faturamento que a empresa tem durante o mês E quais são os gastos, os compromissos que ela precisa arcar durante aquele mês Então se ela fizer essa conta básica, ela já vai perceber se o valor do faturamento vai dar para pagar as despesas dela E aí a gente vai levantando item a item Quais são aquelas despesas que podem ser renegociadas A TV Assembleia prepara a exibição de novos programas ligados à economia Especialistas convidados visitaram nesta quarta-feira as dependências da emissora Aqui na Assembleia Legislativa para discutir os novos conteúdos O encontro reuniu o economista Flávio Ataliba e o professor da Universidade do Chile, Patrício Vergara Recebidos pelo diretor da TV Assembleia, jornalista Arnaldo Santos Eles foram convidados para participar de novos programas da emissora Falando de economia do dia a dia e os impactos das mudanças internacionais relacionadas à área Propus para eles o desafio, o professor Flávio Ataliba, para fazer esse programa sobre a economia Aqui onde nós vamos não só discutir a economia do dia a dia Mas a macroeconomia, as finanças, enfim, o monetarismo brasileiro É porque com as relações que ele tem nas melhores universidades do Brasil e do mundo Isso vai trazer valor aqui para a nossa programação Então é nessa perspectiva, aí eles vieram aqui para a gente ultimar os detalhes de pré-produção Digamos assim, para esses novos conteúdos Atual secretário executivo de Planejamento e Orçamento do Governo do Estado O economista Flávio Ataliba ressalta a importância de levar a economia para facilitar a vida das pessoas Levar a economia de alta qualidade para a nossa população, para o telespectador O dia a dia dos problemas econômicos praticamente eles estão em todas as casas E o esforço e o desafio que eu aceitei é exatamente traduzir essas questões Para que possa facilitar inclusive a vida das pessoas A gente precisa de economia durante o nosso trabalho Durante as nossas atividades de compras no supermercado E é esse conteúdo que nós queremos trazer para o grande público, a grande audiência que a TV Assembleia possui Patrício Vergara é colaborador do Observatório do Federalismo Brasileiro Tem doutorado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Autônoma de Madrid E professor da Universidade do Chile Ele detalha como a economia internacional pode impactar na vida do brasileiro A ideia de que o mundo está todo dia cada vez mais globalizado Você vê o WhatsApp, vê a pandemia, tudo está conectado Então é muito bom ter a possibilidade de colocar algumas das ideias que estão sendo faladas fora Os acontecimentos que estão acontecendo Porque tudo isso acaba chegando aqui e mexendo com a vida de todo mundo Então essa é a ideia, não? Colocar novos acontecimentos, novos... A gente fica por aqui Mais notícias no Jornal Assembleia que começa às 10 para as 7 da noite Assista logo a seguir a transmissão ao vivo da sessão plenária de hoje Um bom dia para você e até amanhã Jornal Assembleia Legenda Adriana Zanotto